Fala meus amigos, Anderson Santos aqui na área do site dicascartola.com.br Vamos aqui escalar o nosso time principal para a 36ª rodada do Cartola FC A nossa última pontuação foram 110,89 pontos na última rodada A gente imitou aí, principalmente graças ao Bruno Henrique, que foi o capitão da nossa equipe Ele que era dúvida para a última rodada, ninguém sabia se Jorge Jesus iria poupá-lo ou não Ele queria muito atuar e a gente aí quis apostar nele, independente de jogar ou não A gente acreditava aí que era uma boa opção para essa rodada E faltando aí pouco menos de 20 horas para o mercado fechar A gente vai escalar a nossa equipe, beleza? Nosso patrimônio de 200 cartoletas aí E os jogadores mais escalados dessa rodada são o Carlos Sanches e o Marinho, ambos do Santos E o técnico Jorge Sampaoli, o Santos aí que é disparado, a equipe favorita a vencer o jogo contra a Chapecoense E aí vai ter os principais jogadores escalados, com certeza serão o do Santos nessa rodada Então a gente vai pegar algumas opções aí bem interessantes do Santos para colocar no nosso time principal Beleza? Vamos lá escalar o nosso time, eu vou aproveitar aqui Além da escalação do nosso time, da prévia do nosso time principal, a Seleção Brasil Eu vou dar aí algumas dicas para você poder escalar nessa rodada Beleza? Está passando aí na sua tela a pontuação das nossas equipes nessa última rodada Nosso time principal aí imitou, time de valorização também Além de imitar, ele valorizou bastante cartoletas Nosso time econômico também fez uma boa pontuação na última rodada Lembrando que nosso time econômico não tinha nenhum jogador do Flamengo Então vamos lá escalar a nossa equipe Nossa equipe vai contar com o goleiro Tadeu O mito Tadeu do Goiás Vai enfrentar o Fortaleza nessa rodada Lembrando que Tadeu é o mito aí das defesas difíceis, né? Ele que tem 15 defesas difíceis nos últimos 3 jogos Uma média aí de 3 defesas difíceis por jogo, mesmo sem SG Então a gente vai apostar nele nesta rodada A gente acredita aí que contra o Fortaleza ele vai manter uma boa média de defesas difíceis, tá? Outras boas opções de goleiro para essa rodada tem o Cleiton Do Atlético Mineiro, que joga em casa aí contra o Corinthians Vamos pegar aqui o Cleiton, vamos mostrar aqui algumas informações sobre ele, tá? Jogando contra o Corinthians ele tem aí 5 jogos sem sofrer gols 25 defesas difíceis em 22 jogos Praticamente aí uma defesa difícil por jogo, tá? A gente pega aí as últimas pontuações dele, não foi tão bem Mas eu acredito que contra o Corinthians aí ele vai fazer uma boa pontuação O Corinthians que está evoluindo aí aos pouquinhos no Campeonato Brasileiro, tá? Outra boa opção de goleiro aí para essa rodada é o Marcos Felipe Mesmo fora de casa, mas é uma boa opção Um goleiro aí que assume uma bucha de última hora, né? Substituindo o goleiro Muriel do Fluminense e não tem deixado a desejar não Tem feito aí uma boa campanha Ele tem 16 pontos na 34ª rodada e 10 pontos na 35ª rodada Ele vai enfrentar o Lanterna, o pior time da competição Que vem numa péssima sequência aí São 4 derrotas seguidas e 1 empate, né? Um ponto conquistado em 15 disputados, né? Então acredito que o Marcos Felipe do Fluminense aí Possa ser uma também uma boa opção para essa rodada Uma boa opção de goleiro Aposta para essa rodada? Acredito que seja Paulo Vitor do Grêmio, tá? Vai enfrentar o São Paulo São Paulo, São Paulo, todo mundo sabe aí Que não tem um bom ataque no Campeonato Brasileiro Porém, é um jogo grande Um jogo bastante difícil aí para as duas equipes E eu acredito que o Paulo Vitor aí Vai fazer uma boa pontuação nessa rodada Em 26 jogos, são 36 defesas difíceis É um bom número Além disso, são 10 jogos com SG Olha aqui, ó 10 jogos sem seu fair goals É um número importantíssimo Para um goleiro que tem aí 26 jogos Quase que metade dos jogos aí Que ele disputou Ele não sofreu gols É uma boa opção de goleiro para essa rodada E uma outra aposta boa aí, tá vendo? Para esta rodada É o goleiro do Ceará Diogo Silva Vai enfrentar o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense aí Deverá entrar em campo com reservas Mas menos assim O time reserva do Furacão É um time bastante forte Um time que dá trabalho E Diogo Silva É uma boa opção de goleiro Para essa rodada Em 34 jogos Ele tem 49 defesas difíceis No total aí Mesmo ele tendo aí Um número alto de gols sofridos Quase que um gol por jogo Ele tem uma média até que razoável 3,36 pontos E o Ceará Nessa campanha aí Na luta contra o rebaixamento Deve aí jogar com tudo Toda a força máxima aí Nesses três últimos jogos E aí contra o Furacão Deve iniciar aí A sua campanha Para se manter Ainda na Série A Lembrando que o Ceará Depende de si mesmo Para poder se manter Ainda na Série A Beleza? Então aqui Vamos agora Escalar a nossa dupla De laterais Para esta rodada Nessa rodada A gente vai apostar Em dois laterais Que não são laterais Que estão tendo Um número relevante De escalações Mas são laterais Que a gente acredita Que vai fazer Uma boa pontuação Nessa rodada O primeiro lateral Será Felipe Jonathan Do Santos Na ausência do Jorge Eu vejo ele Como uma boa alternativa Para você poder escalar Um lateral Que vá bastante Até a linha de fundo E pontua bem também Com scouts ofensivos Nos últimos três jogos Ele tem Três Desculpa Seis roubadas de bola Ou seja Uma média de duas roubadas De bola Por jogo E quanto a Chapecoense Que está praticamente Rebaixada Eu acredito que ele Deve fazer Entre oito E dez pontos Ou seja Ele deve pontuar bem Com roubadas de bola E também Com SG No geral Ele tem 17 roubadas de bola Em 24 jogos E aqui Um número Bastante interessante Ele é um jogador De meio campo Originalmente Mas está atuando Como lateral Ele tem dois gols Marcados Então é uma boa opção De lateral Para essa rodada Ao meu ver Para essa rodada Ele é melhor Do que o Vitor Ferraz Mas você também Pode escalar O Vitor Ferraz Outra boa opção De lateral Para esta rodada É Gilberto Do Fluminense Lembrando que Gilberto Ele tem uma média Melhor Como visitante Do que mandante E a média De pontos De laterais Que jogam Contra o Havaí Lá na ressacada É de 11,7 pontos Nos últimos três jogos Então você vê Que o Havaí Cede muitos pontos Para laterais Quando joga em casa Em 27 jogos Ele tem no total 28 roubadas de bola Um bom número Tem duas assistências 33 faltas cometidas Acredito que contra o Havaí Fora de casa Ele não deva cometer Muitas faltas Deve ter um bom número De roubadas de bola Quem sabe Uma assistência Para gol Além de manter O SG Então Gilberto Do Fluminense É uma boa opção Acredito que o Fluminense Vai manter o SG Jogando fora de casa O Fluminense Entre aspas Já se livrou Do rebaixamento Está um pouco mais tranquilo E acredito Que vai agora Brigar por uma vaga Na Sul-Americana Então Gilberto Do Fluminense É uma boa opção De lateral Para esta rodada Outras boas opções De laterais Para esta rodada Caso você queira Apostar É uma rodada difícil Temos o Marcos Rocha Do Palmeiras Que vai enfrentar O Flamengo Você vê em 22 Jogos disputados Ele tem 75 Rombadas De bola Cara Isso é um número Absurdo Para um lateral Tá Isso é praticamente São Fazendo a conta De cabeça Ele tá aí Mais ou menos Praticamente Três roubadas De bola Por jogo Então Por isso que ele tem Uma média alta E 6,37 pontos Por jogo Marcos Rocha É uma boa opção De lateral Para esta rodada Além disso Também temos aqui Bruno Cortes Cadê Ele tá aqui Um pouquinho Mais para baixo Aqui Bruno Cortes Contra o São Paulo Deve fazer aí Uma boa pontuação Você tá vendo aqui Que nos dois últimos jogos Ele negativou Mas É uma boa opção De lateral Para esta rodada Lembrando que São Paulo não tem Um bom ataque É um dos piores Ataques aí No Campeonato Brasileiro E deve fazer Uma boa pontuação Com roubadas de bola E também Com o SG Quem sabe Ele pode colaborar Com scouts ofensivos Como assistências E até mesmo gol Acho muito difícil Mas talvez Como assistência Né Bruno Cortes É uma boa opção Daniel Alves De São Paulo Tá Ele tá atuando Como meia A gente sabe Que ele pode ser Uma surpresa Nos últimos jogos Principalmente No jogo contra o Ceará Ele foi muito bem Uma pena Que a assistência Que ele deu Para o Igor Gomes O Igor Gomes Não converteu em gol Mas é uma boa opção Também Nessa partida Contra o Grêmio Fora de casa São Paulo aí Quer garantir De vez A vaga Na Libertadores Na fase de grupos O Grêmio Já tá Ali Classificado Talvez Tira um pouquinho O pé Nessa reta Final de Brasileirão Mas Daniel Alves Também aí É uma boa opção Mesmo com poucos jogos 14 jogos São 31 roubadas De bola No total Tá É praticamente Aí duas roubadas De bola Pro jogo É um número Muito bom Muito expressivo E aqui Ele tem três assistências E dois gols Quem sabe aí Ele pode Fazer um golzinho Dar uma assistência Contra o Grêmio Fora de casa É um jogo Bastante difícil Mas o São Paulo aí Acredito que vai tomar A maior iniciativa Do jogo aí Pra poder vencer A partida Tá E outra lateral Vitor Ferraz Do Santos Tá Contra a Chapecoense Dispensa comentários A mesma coisa Que eu comentei Do Felipe Jonathan Tá Ele tem aí Ficou dois jogos De fora né Fora essa sequência Que vocês estão vendo aqui Entre a rodada 26 E a rodada 31 Mas Vitor Ferraz É um baita lateral Gosto muito dele Acredita aí Que também seja Uma boa opção Se você quiser fazer Uma dobradinha Dos laterais Do Santos Pra essa rodada Também é uma boa Opção Tá Caso você também Queira escalar O Fagner Do Corinthians É também uma boa Alternativa Pra esta rodada Com o Atlético Mineiro Fora de casa Tá O Atlético Mineiro Tem poucos SGs Nesse Brasileirão E o Corinthians Tem um número de SGs aí Jogando como mandante Bastante interessante E também fora de casa O Corinthians Tá evoluindo bastante Nos últimos jogos aí Com o Coelho Pode surpreender Nessa rodada aí Quem sabe vencer o Galo Fora de casa E Fagner É uma boa alternativa Beleza Agora vamos escalar Aqui a nossa dupla De zaga Tá A gente não pode Deixar de fora Victor Cuesta Vai jogar contra o Botafogo Mesmo fora de casa O Victor Cuesta Deve ser uma boa opção De zagueiro Talvez a melhor opção De zagueiro Pra você escalar Nessa rodada aí Mesmo jogando fora de casa É uma boa alternativa Tá Só pra lembrar Tem um dado muito interessante Que eu fui atrás Agora há pouco Investigar O Cuesta Ele já mitou Cinco vezes Nessa temporada Mesmo sem SG Ou seja Um zagueiro Que pontua muito bem Mesmo sem SG No Cartola FC SG Aqueles cinco pontos bônus Caso a equipe Não leve gols O Inter tá meio que mal Nas pernas Nos últimos jogos Mas mesmo assim O Victor Cuesta Vem fazendo uma boa Sequência de pontos Aí ó Cinco a onze ponto sete Fez dez ponto dois Doze ponto sessenta Aqui um pouquinho antes Ele fez ó Quatro noventa Dez e sessenta Dez e setenta Mas a média deles Nos últimos três jogos É de sete vírgula oito Aqui na rodada trinta e quatro Ele fez menos zero ponto oitenta Mas mesmo assim Olha só Dez vírgula vinte Onze vírgula setenta É uma boa opção de zagueiro Pra essa rodada Ele vai tá no nosso time Com certeza Tá Quem vai jogar ao lado dele É o zagueiro do Santos Lucas Veríssimo Aí você me pergunta Pô Mas Gustavo Henrique Ou Lucas Veríssimo Na minha opinião Eu vou de Lucas Veríssimo Porque ele tem Em trinta e um jogos No total aqui Tá Ele tem cinquenta e nove Roubadas de bola Se a gente pegar aqui O Gustavo Henrique Que joga ao lado dele Do Santos São vinte e nove jogos Porém apenas Dezenove Roubadas de bola Então números Por números O Lucas Veríssimo Tem um número Muito superior Ao do Gustavo Henrique Pode acontecer Do Gustavo Henrique Para escalar Mas a nossa opinião Aqui De acordo com as nossas análises A gente vai De Lucas Veríssimo Para jogar ao lado De Victor Cuesta Beleza Outras boas opções De zagueiro Pra essa rodada Tem um zagueiro do Botafogo Que é bastante interessante Eu acredito Que ele também vai fazer Uma boa pontuação Nessa rodada Que é o Marcelo Benevenuto Se você for ver Aqui são quatorze jogos Apenas sete roubadas De bola Mas ele tem um número Interessante De SGs Gols Aqui ele tem 6,40 6,20 Nos dois últimos jogos Então é um número expressivo O Inter Não vem muito bem Nas últimas rodadas E eu acredito Que esse jogo De empate Ou então Uma vitória Do Botafogo Para sacrimentar De vez Ficar fora Da série B Daquela zona ali A zona da pressão Vamos chamar assim Os E4 do Brasileirão Então acredito Que esse zagueiro Do Botafogo Possa aí Surpreender E fazer Uma boa pontuação Nessa rodada Outra boa opção De zagueiro Para essa rodada É Réver Do Atlético Mineiro Cadê ele aqui Vamos abrir aqui Os números dele Aqui Réver Do Atlético Mineiro Que enfrenta O Corinthians Em casa E 26 jogos São 41 roubadas De bola Um número muito bom Para um zagueiro Mesmo o Atlético Mineiro Sofrendo gols Em muitos jogos O Atlético Mineiro É um dos times Que tem menos SG No Brasileirão Mas é um número Bastante expressivo Ele consegue Recuperar os pontos Com roubados de bola Ele tem aí 6 SG's Em apenas 26 jogos Mas é um número Interessante E quem sabe Ele pode aparecer No ataque Com uma finalização Com gol Quem sabe É um zagueiro Bastante interessante Nos últimos jogos Você vê aí Que o gráfico De pontuação dele Não tem sido muito bom Não tem mantido Uma boa regularidade Mas pode surpreender No jogo contra o Corinthians Jogando em casa Outra boa opção De zagueiro Para essa rodada Ele tem 30 faltas cometidas Mas acredita Mas acredita que Contra o Atlético Paranaense Ele não vai levar cartão E vai cometer E se for cometer faltas Vai ser bem poucas Então é uma boa opção De zagueiro Para você poder escalar Nesta rodada do cartola Aqui na rodada de 34 O mesmo ele levou No cartão amarelo Fez 8,90 É uma pontuação Muito interessante Para o zagueiro Tá E aí A última opção De zagueiro Lógico Eu não vou deixar Passar quieto Ele que é um mito Mesmo tendo poucas partidas Disputadas no cartão Nessa temporada É Pedro Jeromel Contra o São Paulo Aí ele pode aí Voltar a pontuar bem Nessa rodada Se a gente for ver Aqui no gráfico Pô cara Ele deixou um pouco A desejar Nos últimos 3 jogos Que ele atuou 3,30 1 ponto Fez 0,90 Mas é um zagueiro Que a gente conhece A gente confia Ele tem praticamente 19 jogos 41 roubadas de bola Praticamente 2 roubadas De bola por jogo Tá É um zagueiro aí Que pontua muito bem Com roubada de bola Pode surpreender Com finalizações Para o gol Quem sabe até com gols Né E se o Grêmio conseguir Manter o SG aí Eu acredito que o Jeromel Volte aí A fazer aquelas pontuações Magistrais aí Que a gente conhece Beleza Então a nossa dupla de zaga Está definida Que é Vitor Cuesta Do Inter E Lucas Veríssimo Do Santos Agora vamos escalar aqui O nosso trio De meias Para essa rodada Tá A gente vai escalar Arrascaeta Arrascamito Tá Você me pergunta Pô mas Arrascaeta Não é meio arriscado Pô é meio arriscado Mas acho que vale sim A aposta Para essa rodada Contra o Palmeiras No Allianz Parque Tá Isso porque É uma aposta Tá O Arrascaeta Tem ótimos números Principalmente jogando Fora de casa Tá Então A minha opinião É uma aposta Contra o Palmeiras Que vem muito mal Olha só Nos últimos 5 jogos O Palmeiras Fez 3, 4, 5 pontos Ou seja De 15 jogos disputados O Palmeiras Desculpa De 15 pontos disputados O Palmeiras Só conquistou 5 pontos É muito pouco Para um time Que tem um elenco Recheado De bons jogadores É um time Que está aí Oscilando bastante A torcida está pegando Muito no pé Dos jogadores Do técnico Então acredito Que Arrascaeta É uma boa opção Para essa rodada E eu coloco E repito É uma aposta Do nosso time A gente está indo Muito com o Vaze Nos números dele A gente sabe Que ele pode atuar Por meio tempo Pode atuar pouco Mas é uma aposta Quem sabe Ele pontue bem Com uma assistência Com um gol Com finalizações Para o gol Numa bola parada Pode surpreender Quem vai jogar Ao lado dele É Carlos Sanches Do Santos Pô cara Dispensa comentários Para mim É um dos jogadores Um dos meus jogadores Preferidos Nessa temporada Do Cartola Cara Ele praticamente Não sai Do meu time Para vocês terem uma ideia Nos últimos 3 jogos Ele deu 3 assistências E marcou um gol Além de ter uma média De quase 7 pontos Por jogo Olha aqui Ele fez 11 pontos Na rodada de 33 11 pontos novamente Na rodada de 34 Fez 4,5 Na rodada de 35 Lembrando que ele fez um gol E perdeu um pênalti Mas é um jogador aí Que não vem comprometendo E quando ele atua Principalmente em casa Cara Ele é Mitada garantida Tá Nos últimos Ele tem 31 jogos São 33 roubadas de bola 10 gols E 9 assistências Cara Além de ele pontuar muito bem Com scouts ofensivos Ele pontua muito bem Com scouts defensivos Então vale muito a pena Você escalar o Carlos Sanches Na partida contra a Chapecoense Lembrando Na Vila Belmiro Tá E quem vai jogar Ao lado desses dois mitos Será Léo Senna Do Goiás Tá aqui ó Léo Senna Cara Esse cara é monstro Monstro sagrado O cara aí Tem uma média De roubadas de bola É um absurdo Tá Ele tem média De três roubadas de bola E quatro faltas sofridas Tá Em 29 jogos disputados Então É um número Bastante expressivo Vale muito a pena Você escalar Léo Senna Nessa rodada No duelo Contra o Fortaleza Lá no Serra Dourada Lembrando que o Goiás Vem numa sequência Muito boa São duas vitórias Um empate Nos últimos cinco jogos O Fortaleza também Vem numa sequência Muito boa Tá Logo atrás O Goiás Na classificação Um em décimo Um em nono Mas Eu acredito que esse jogo Aí o Goiás Deva no mínimo Empatar Esse jogo E Léo Senna Aí deve manter A sua regularidade Olha só Ele tem 8,80 7,80 Aqui na rodada 33,32 Ele foi mal Mas na rodada 31,760 Na rodada 30,020 Ele que voltou A jogar aí Na sua posição de origem Um pouco mais recuado Jogando ali como volante Ali ele rende muito Aí ele faz Essas pontuações Aqui Espetaculares Tá Uma média de pontuação Muito alta Quando ele joga mais avançado Ele faz pontuações baixas Porque ele faz muito passe errado Não faz muita roubada de bola Mas quando ele joga Na sua posição de origem De volante Ele imita Sempre com Roubadas de bola E faltas Sofridas Beleza Então Esse é o nosso trio de meias Adel Senna Carlos Sanches E Arrascaeta Outras boas opções De meia Para essa rodada É Bruno Henrique Do Palmeiras Acredita aí O melhor nome Do Palmeiras Para você poder escalar Nessa rodada Bruno Henrique É um volante Que pontua bem Com roubada de bola Ela sempre aparece ali Na entrada da área Para dar uma assistência Ou um gol Olha só Em 26 jogos São 7 gols Uma assistência É um número bastante Interessante Para um volante Com a característica Do Bruno Henrique Então É uma boa opção De volante Para essa rodada Ele fez 11 pontos Na rodada 34 6,30 na 33 E 8,50 na 32 Então você vê Que nos últimos jogos Ele vem pontuando muito bem Quem sabe aí Se o Palmeiras jogar bem É capaz aí Do Bruno Henrique Também Fazer uma boa pontuação Nessa rodada Tá Outra boa opção Para essa rodada É Fred Guarim O meia do Vasco Ele enfrenta o Cruzeiro Cruzeiro muito mal Nas pernas Tá Eu acredito que o Fred Guarim Possa surpreender aí Cara Em 9 jogos Ele tem 8 roubadas de bola E 2 gols Cara Em 9 jogos Ele chegou aí O campeonato já estava rodando Já estava rolando Ele já entrou em campo Como titular E cara Já foi Já mostrando O seu cartão de visita É um número Bastante expressivo Enquanto o Cruzeiro Ele pode aí Voltar a pontuar bem Olha aqui ó O pico dele foi 12 pontos Na rodada 29 Depois 2,30 2,50 Negativou pela primeira vez Um cartola com menos 2,50 Mas na rodada seguinte ó 9,50 É uma boa opção De meia Para essa rodada também Aqui ele fez Aqui ele zerou Na rodada 34 E na rodada 35 Ele fez 3 pontos Na partida contra o São Paulo Inclusive Ele perdeu uma chance Clara de gol No último minuto de jogo Com isso ele teria feito aí 11 pontos Na rodada Tá Então Fred Guarim Meia do Vasco Também é uma boa opção Então essas são as dicas De meia Para essa rodada Tá No nosso time Temos Carlos Sanchez Do Santos Léo Senna Do Goiás E Arrascaeta Do Flamengo Agora vamos escalar O nosso trio de ataque Para esta rodada Tá Eu vou colocar Gabriel Gabigol Ele que volta Após cumprir suspensão Nessa rodada Cara É uma outra aposta Tá Eu acredito Que contra o Palmeiras Ele possa fazer Uma boa pontuação O Gabigol Tá voando Voando É o segundo Pode ser o segundo Campeonato Brasileiro Consecutivo Que ele será O artilheiro Da competição Em 25 jogos São 22 gols Cara Sabe o que é isso? É praticamente Um gol por jogo É um número Absurdo Absurdo Para um atacante Ainda mais nos tempos De hoje No Campeonato Brasileiro Ele tem 5 assistências E 63 finalizações Para o gol É um número Bastante expressivo Tá Para o cartório Ele tem um problema De falta cometido Em cartão amarelo Eu acredito Que após a suspensão O Jorge Jesus Com certeza Deve ter dado Uma bronca nele Essa questão De cartões amarelos Que ele sempre sofre Cartão vermelho também Acredito que Nessa partida Contra o Palmeiras É um jogo quente Vai ser um jogo Muito difícil Acredito que ele vai Fazer uma boa pontuação Seja com gol Ou com assistência Tá Nos últimos Três jogos dele Que ele atuou Em campo Que ele esteve em campo Ele tem dois gols marcados Uma média de 6,5 pontos Por jogo Cara É uma média Muito interessante Olha aqui Os últimos números dele Rodada 34,5 Ele não atuou Ele fez 7,30 pontos 18,20 3,50 8,90 6,50 Desculpa 5,50 2,90 7,70 Cara É uma média Muito boa Para um atacante Então não vejo Por que não escalar O Gabigol Nessa rodada Tá Quem vai jogar Ao lado de Gabigol Será Everton Cebolinha Olha ele aqui Everton Cebolinha Do Grêmio Cara Dispensa comentários Do Cebolinha Isso nem falar muito dele É um atacante Que tá pontuando muito bem Nas últimas rodadas Com finalização Para gol Com roubados de bola Com assistência Não é atoa Que nos últimos 3 jogos Ele tem uma média De 7,2 pontos Aí você fala Pô Anderson Mas na rodada 35 Na rodada 32 Ele não foi muito bem Mas pô cara Aqui na rodada 33 Na 34 Fora isso aqui A rodada 30 A rodada 29 A rodada 28 Ele foi muito bem Era uma sequência Muito boa Eu acredito Que contra o São Paulo Cebolinha aí Vá fazer uma boa pontuação Jogando lá na Arena do Grêmio Tá Ele é o melhor jogador Do Grêmio Disparado dessa temporada E não tem o porquê você Não escalar ele No seu time Tá E quem vai jogar Ao lado de Gabigol E Everton Cebolinha Pô cara Não posso deixar ele de fora Né Minimício Aleatório O cara que não é só Piadinha Marinho dos Santos Cara O Marinho Tá voando Nessa reta final Do Campeonato Brasileiro Nos últimos 3 jogos São 3 gols 1 assistência E 8 roubadas de bola Fora isso Com uma média De 11 pontos Por jogo Olha Olha isso aqui Cara Que coisa maravilhosa 16 pontos 9 pontos 15 pontos 11 pontos 15 pontos É uma sequência De jogos 4 jogos Cara Que ele vem Numa pontuação Desculpa 5 Os últimos 5 jogos É um Absurdo Que ele vem jogando Só ficou de fora Aqui na rodada 35 Contra Fortaleza Porque ele levou Cartão amarelo E mesmo assim Ele fez 16 pontos Na rodada Tá Então o Marinho Cara Vai ser o nosso Nosso terceiro atacante Para essa rodada Em 26 jogos Ele tem 7 gols 3 assistências E 45 Finalizações Por gol Cara É praticamente 2 finalizações Que ele dá Por gol Por jogo Então É uma boa opção Fora isso Com o Marinho Também pontua bem Com roubaras de bola Sempre roubando bola De zagueiro De lateral Ele pode pontuar Muito bem Com esse Scout Beleza Outras boas opções De atacante Para essa rodada Não posso deixar de fora Aqui também Falar para vocês Eduardo Sacha Do Santos Cara Ele não vem Numa sequência Muito boa Mas contra a Chapecoense Ele pode desencantar Fica de olho nele Se você quiser dobrar Marinho e Sacha Nessa rodada Também é uma boa Ele negativou Contra o Fortaleza Aliás Contra o Fortaleza Vários jogadores do Santos Foram muito mal Nessa rodada Mas ó 9,60 Ele fez 2,40 1,40 16 pontos 13 pontos 2,30 Então você vê Que ele oscila Um pouco na rodada Mas não deixa De ser uma boa Alternativa de atacante Para essa rodada Tá 34 jogos 13 gols 3 assistências Um número Bastante interessante Tá Para um atacante Lembrando que ele vai jogar De atacante Nessa rodada E não de ponta Quando ele jogava de ponta Ele não pontuava muito bem Então Eduardo Sacha Dos Santos É uma boa opção Para essa rodada Cara Gilberto do Bahia Você pode criticar ele Pode falar mal dele Mas Ele também Não deixa de ser Uma boa alternativa Para essa rodada Tá Contra o CSA Fora de casa Lembrando que o CSA Tá virtualmente rebaixado Acabou de perder O seu técnico Agelflux Nessa última Nessa última semana Ninguém sabe Como que vai ser A sequência Do CSA Agora Nessa reta final De Brasileirão Mas Gilberto Aí Pode ser Uma boa alternativa Lembrando que o Bahia Tá uma sequência Ruia De jogos Sem vitórias Olha aqui São três empates São três empates E duas derrotas Nos últimos cinco jogos Ou seja São três pontos Em quinze disputados Tá Mas acredito aí Que o Bahia Vai voltar aí A pontuar bem Nessa rodada Vai vencer o CSA Mesmo Fora de casa Tá Outra boa opção De atacante Para essa rodada É Antony Atacante do São Paulo Não é porque Fez gol na última rodada Contra o Vasco Mas aí Pode surpreender E ir para cima Dos dois laterais De Amor e Bruno Cortes Nessa rodada Atacante do São Paulo Tá Outra boa opção De atacante Para essa rodada É Ione Gonzalez Vai jogar contra o Havaí Fora de casa Tá Marrone Do Vasco Acredito que também É uma boa opção De atacante Para essa rodada Ele fez oito pontos Na rodada 35 Mesmo sem gols Tá Ele zerou aqui Não deve ter atuado Na rodada 34 Mas ó Na rodada 33 Ele fez oito pontos Novamente Tá O garoto do Vasco Aí Pode surpreender Contra o Cruzeiro Frágil Um Cruzeiro muito fraco Que aí Infelizmente Não está demonstrando Forças Para poder Fugir do rebaixamento Tá Clayson do Corinthians Pode ser uma boa O atacante aí Que voltou a atuar Nas últimas rodadas Ele que voltou A atuar bem Tá Fazia tempo Que ele não fazia Boas atuações Olha aqui Ele fez 6 pontos 6.90 Aí ele fez 3,20 Mais aqui ó Cinco pontos Ele negativou Aqui nessa rodada Também fez uma pontuação Muito abaixo Desesperada Mas cara Nos últimos jogos aí O Clayson vem surpreendendo E lembrando que o Galo É um time que vem aí Levando gols Em praticamente Todos os jogos Principalmente Quando joga em casa Tá Então é uma boa opção Micael Micael do Goiás Micael do Goiás É cara É uma boa opção De atacante Também pra essa rodada Aqui ó 9 pontos 8.80 Não jogou na 33 Na 32 Na 32.020 2.40 2.40 2.15 pontos Na rodada 29 Então cara Micael pode ser Uma boa opção Olha só Ele tem participação Em gols Aqui ó Ele tem 9 gols 4.4 assistências É um número muito bom E uma média De 4.9 pontos Aí pro jogo É muito interessante Vale muito a pena Você escalar O Micael Nesta rodada Tá Outra boa opção De atacante Pra essa rodada É Marcos Paula Cara Ele vem numa sequência Também bastante interessante Nas últimas rodadas Tá Ele tem 20 jogos Olha só 3 gols 3 assistências 21 finalizações É um número Bastante interessante Nos últimos jogos Ele fez 14 pontos 6.90 Na rodada 34 Onde ele deu uma assistência Pra gol 8.70 7.20 Fez 1.50 Mas aqui fez 10 pontos Então Marcos Paula Também é uma boa opção De atacante Pra essa rodada E também tem uma outra opção Bastante interessante Se você quiser sair aí Do óbvio Que é apostar mesmo Pra valer Vai de Romarinho O atacante do Fortaleza Ele que pode surpreender também Nessa rodada Atuando fora de casa Contra o Goiás Olha só Ele tem 3 gols E 4 assistências Em 29 jogos Uma média de 3,5 pontos Mas quem sabe né O Goiás aí é um time Que vem sofrendo também Levando gols Em vários e vários jogos O Tadeu vem salvando Mas Romarinho Atacante Do Fortaleza Pode ser uma boa opção Pra essa rodada E o técnico do nosso time Da nossa equipe Pra essa rodada Será Jorge Sampaoli Do Santos E o capitão Da nossa equipe Vai ser Gabigol Desculpa Vai ser Marinho Atacante Do Santos Pra essa rodada Outras boas opções De capitão Pra essa rodada Pode ser Carlos Sanches Também do Santos Everton Cebolinha Do Grêmio Cara Acredito que uma opção De capitão aí Fora da curva Fugindo do óbvio Também pode ser Vitor Cuesta Do Internacional Se você quiser também Colocar o Arrascaeta Não vejo Como uma má opção Pode ser também Uma boa opção Pra essa rodada Tadeu Também um goleiro Do Goiás Pode ser uma boa opção De capitão Pra essa rodada E também Douglas Friedrich Goleiro do Bahia Quem sabe ele pode Surpreender Nessa rodada Tá Então aqui tá Nosso time confirmado Pra essa rodada Goleiro Tadeu Do Goiás Os laterais Felipe Jonathan Dos Santos Gilberto Do Fluminense A dupla de zaga Com Vitor Cuesta E Lucas Veríssimo Um zagueiro do Inter E outro do Santos O nosso trio de meias Com Arrascaeta Do Flamengo Aposta Carlos Sanches Do Santos E Delcina Do Goiás E o nosso trio de ataque Com Gabriel Gabigol Everton Cebolinha E Marinho Minimício Aleatório Além de atacante Capitão do time E o técnico É Jorge Sampaoli O valor dessa equipe É de 163 cartoletas Tá Pra esta rodada Lembrando que Qualquer alteração Que aconteça Nessa equipe Será divulgada Em nosso perfil Do Instagram Que passa Todo momento Aqui Embaixo No vídeo Tá Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Dizendo o que você achou Dessa equipe Se tem alguma dúvida Se você quer saber Se você quer saber Mais informações De outros jogadores Esses jogadores escalados Não deixe de se inscrever No nosso canal Deixe seu like E pra você fortalecer E ajudar a gente Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais E não deixe de seguir a gente Lá Arroba O Dicas Cartola FC No Instagram E no Twitter A gente tá A todo momento Postando dicas Notícias Análises E muita informação Pra você Poder imitar Nessa rodada Do Cartola Beleza Boa sorte a todos Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seu comentário Aqui E boa sorte Pra todo mundo Nessa rodada Do Cartola Um grande abraço Pessoal